Misture folha de louro com camomila e você não vai querer outra receita. Poucas pessoas conhecem essa receita caseira. A folha de louro misturada com a camomila forma uma infusão que ajuda a aliviar a dor, melhorar a qualidade do sono, controlar a diabetes, evitar estomacais e muitos outros benefícios que eu vou te contar no vídeo de hoje. Pessoal, a camomila é uma das mais antigas ervas medicinais conhecidas. E acredita-se que o interesse por ela tenha surgido devido ao seu aroma intenso. Isso leva à descoberta das diferentes propriedades que tornaram o seu chá tão famoso. O chá da folha de louro ajuda a amenizar o estresse e a ansiedade. Pronto, você pode tomar duas vezes por dia ou uma no final da tarde e outra 30 minutos antes de dormir. O vídeo de hoje é esse, espero você no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.